O gajo não falou inglês, não percebeu o papel, mas não começou o ponto, eu vi que não era o banheiro. Pronto, eu mandei alterar o papel, mas com o 19, que era o 19, ele é o 13, e eu mandei-o ficar sentado. O gajo não percebeu a análise também, para perceber se trocou, se trocou, está bem? O gajo não percebeu, se trocou, se trocou, se trocou, se trocou, se trocou. O gajo não percebeu, se trocou, se trocou, se trocou, se trocou, se trocou. O gajo não percebeu, se trocou, se trocou, se trocou. Não percebeu, se trocou, se trocou, se trocou. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL